Música Boletim TV Universo Olá, está no ar a segunda edição do Boletim TV Universo A filha biológica da deputada Flor de Lis, Simone dos Santos Rodrigues Afirmou em depoimento no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados Que pagou 5 mil reais a uma das irmãs para que matasse o pastor Anderson do Carmo Morto a tiros na garagem de casa em Pendotiba, em Niterói, em junho de 2019 Simone foi ouvida como testemunha de defesa no processo que pode levar à cassação do mandato da parlamentar De acordo com ela, a motivação seria as constantes investidas sexuais do pastor O dinheiro teria sido dado à irmã Marci Teixeira No interrogatório, Simone inocentou a mãe No entanto, a versão dos filhos adotivos diverge da versão de Simone Eles contam que o plano do assassinato foi orquestrado por Flor de Lis E a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói está reforçando o apelo Para que as pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid Voltem aos postos de vacinação na data marcada para a segunda dose Segundo especialistas, o imunizante só tem eficácia garantida Depois da aplicação das duas doses no período recomendado pelos fabricantes O intervalo entre as aplicações das doses da Coronavac é de 21 a 28 dias após a primeira E da AstraZeneca tem indicação para 90 dias de intervalo entre uma dose e outra Pelas redes sociais, o prefeito Axel Grael alertou sobre a importância da segunda dose E fez o apelo para que os niteroenses fiquem atentos à data de retorno ao posto de vacinação para a segunda aplicação Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade nesta terça-feira? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 26 graus e à mínima de 21 Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 27 e à mínima de 20 graus Itaboraí tem previsão máxima de 26 graus e à mínima de 19 Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 28 graus e à mínima de 19 graus O Boletim TV Universo 2ª edição fica por aqui Siga nossas redes sociais pelo arroba tvuniverso32 e deixe o seu comentário Algum problema no seu bairro, comunique a gente através de mensagem e inbox Vamos apurar os fatos e trazer a notícia até você Até mais!